Música Os vendedores de peixe dos mercados públicos de Rio Branco vão ter que comprovar a procedência do produto durante o período de defesa caso não queiram ter problemas com a lei. A medida baixada pelo Ibama prevê ainda a aplicação de multas que podem chegar a 100 mil reais. Desde o dia 15 de novembro está valendo o defeso. Nesse período de reprodução dos peixes, uma portaria do Ibama proíbe a pesca de várias espécies até 15 de março do ano que vem. Para garantir o respeito à lei, os fiscais não vão vistoriar apenas os rios, também os mercados. Os vendedores vão ter que comprovar através de notas fiscais a procedência do peixe que está sendo vendido. Outra regra que deve ser observada, no Rio Acre está proibido qualquer tipo de pesca. Na portaria do Ibama estão 10 espécies. As principais delas é a tambaqui, curimatã e pacu. O Rio Acre não oferece tantos peixes, mas um em especial, que não é tão comum na mesa do acreano, ganhou mercado, o piranambu. No Peru é uma iguaria, é venda garantida. Se eles não tiverem chance de procriar, vai faltar renda para os pescadores. No Rio Acre, de uns anos para cá, por solicitação das próprias colônias pescadoras dos municípios que ficam ao longo do Rio Acre, a gente fechou completamente a pesca comercial nesse período de defesa, de 15 de novembro a 15 de março. Todas as espécies estão proibidas no Rio Acre. O grande problema da fiscalização do Ibama é a falta de pessoal. Não dá para proteger as espécies nas mais diferentes regiões. No Juruá e Purus, os rios são extensos. Tem ainda as áreas de fronteira. Nesse período de proibição de pesca, quem vive da atividade e é cadastrado no Ministério do Trabalho, vai receber um salário mínimo por mês até o fim do defeso. São os pescadores profissionais. Mas o grande problema são os pescadores amadores. Esses não respeitam as normas. E para eles, a notícia não é nada animadora. A multa varia de R$ 700 a R$ 100 mil. Ainda vão pagar R$ 20 por cada quilo de peixe pescado. E ainda vão responder processo penal.